Muitas coisas. Quem caiu esse grupo? Fazer declaração, o avô. Eu caí no palco, isso aí já nem mais é inusitado, que já virou rotina. É natural, né? Em 13 anos de estrada tem muita coisa, viu, Corazinha? Mas tem um acontecimento que foi assim... Conta, conta, conta. Meu Deus! Foi lá no Paraná também, a gente tava fazendo um show e tinha uma cidade que tava tendo, tipo, o Palco 2 também, muita gente e era uma vitrine pros artistas que estavam começando mostrar o trabalho pra outros contratantes, pro público, pra poder mesmo divulgar. E a gente entendeu que a gente ia ganhar o cachê, ia receber. Só que a hora que a gente foi na sala pra acertar, na verdade, a gente tinha que pagar pra cantar. E a gente entrou longe de pagar. Porque a gente foi, tipo assim, com o cachê dos músicos. Eles trancaram a safra, vocês não saem, elas vão pagar. Não sobe no palco. E a gente tava com a van alugada, os cachês dos músicos, assim, com o dinheiro contado. Além da gente não ter o dinheiro pra pagar essa vitrine, pra estar nesse show, a gente ainda gastou mais um pouco que não tinha pra pagar os músicos. Mas eles vão falar pra vocês? Não, não falar. Não, a gente ficou tão desesperado que daí começamos tudo a chorar e daí ele perdoou a dívida. Ele perdoou a dívida. Deus não vou chorar. E o Dirceu tava onde essa hora? Ele tava chorando. Foi ele que chorou. Foi ele que chorou. É porque foi muita emoção num dia só, né? Foi, como a gente era mais nova, então ele deixou a gente no privado. Ele não comentou pra não estragar a nossa energia do palco. Então ele chorou, se desesperou, mas resolveu. E a gente subiu arrasando. Isso, o nosso domínio. A gente tava plena, né? E o nosso irmão trabalhava com a gente, ele também, chorando. Todo mundo chorando. Você tá falando, nossa, nós tá cantando bem, a gente tá chorando emocionado. Tá emocionado, o que tá acontecendo? A gente fez o show, achando que tava, né? Mas no final deu certo. A gente fez o show, a galera gostou, abriram outras oportunidades pra outros shows e a gente conseguiu pagar o furo que deu no caixa. E Deus proporcionou... Então, bom e sufoco aí, né? Deus proporcionou a gente estar nessa vitrine aí de grátis. Mas a gente passa por isso mesmo. Tem esses contratempos, né? E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.